Estamos na trilha Criação e Produção, com o tema O Impacto da Pandemia na Produção Publicitária. Conversamos com Cláudio Leone, diretor de Fotografia e diretor social do Simbicim. Obrigado pela presença, Cláudio. Esse momento agora da pandemia fez com que a gente tivesse um protocolo desenvolvido a muitas mãos para poder permitir a retomada das filmagens, mas especificamente na publicidade, como é que isso se deu, até por conta dessa agilidade, são tempos mais curtos de produção, como é que isso se deu na publicidade se ela já absorveu essa necessidade da segurança no trabalho? Boa pergunta. É uma questão difícil isso no nosso mercado de publicidade, porque realmente os tempos já são muito, muito curtos, já são quase insuficientes. Há muitos anos a gente vem tentando, pleiteando junto aos criadores, com as agências, estudo, mais tempo no processo de realização. Acontece que, como tudo, é uma cultura que se instalou e agora, para resolver isso, só tendo uma reflexão sobre. Eu acho que podíamos aproveitar esse momento de pandemia e todas as questões envolvidas com o processo criativo que vai implicar em que os criadores levem em consideração as possibilidades de gravação durante a pandemia e tudo que está relacionado com isso, que está muito bem descrito e desenvolvido no protocolo realizado pela APRO, Ciesp, Sindicine e todas as associações profissionais que estão lá conosco no sindicato. Esse protocolo define e aponta por necessidades diferentes de processo criativo. Se ele for observado, muito provavelmente a gente vai conseguir uma condição melhor de trabalho para todo mundo. Por exemplo, em ficção e longa-metragem, a solução, por exemplo, de um filme recente gravado por uma produtora do Rio, que gravou toda a longa-metragem, é uma comédia, mas todo ele foi gravado remotamente. Nenhum ator interagiu com o outro. E eu tenho visto também que na publicidade algumas outras soluções foram adotadas. Por exemplo, utilizado mais animação em vez de atores e tal. Você acha que essas soluções vão ser usadas ou agora com o protocolo, vão passar da questão da pandemia, vão se voltar ao modelo de publicidade, gravação em loco, gravação... Ou a gente vai conciliar as duas possibilidades? É difícil dizer. Porque nós já temos condição de realizar muito das filmagens sem essa proximidade entre atores, sem o deslocamento. Isso acontece no mercado de cinema, de ficção, o tempo todo. Aqui no Brasil, eu acredito, justamente pela falta de tempo no processo de desenvolvimento e de criação, essas coisas são deixadas de lado, porque tudo isso são efeitos que, além de custos, envolvem tempo. Mas eu acho que agora sim, é possível, sim. É possível que tudo isso que está acontecendo seja incorporado. É muito difícil algo que a publicidade não capitalize para funcionar como sua ferramenta. É mito ou é verdade que a publicidade tem essa urgência? Porque você fala o tempo todo de que os processos criativos podem ser desenvolvidos. Isso é mito ou é verdade? Eu acho que é uma coisa que está instalada, é da cultura. Mas poderia ser diferente, sim. Eu acho que isso é... Em raríssimos casos existem campanhas que requerem, por conta de um fato que ocorreu, ou de uma mudança de mercado, que se intervenha imediatamente. Aí sim, essa questão está adequada. Mas, na maioria dos casos, eu acredito que é mais um comportamento mesmo. Podia ser diferente. Em todos os sentidos, isso seria melhor. Agora, eu tenho, por outro lado, uma preocupação. Porque muito do que se instalou por conta da pandemia, como você bem disse, questão de letreiros, outro tipo de layout e tal, pode significar perda de postos de trabalho. Porque, já no mundo, nós vínhamos tendo publicidades com tendências mais a GC, a letreiros e a outro tipo de condição. A animação. Animações que não necessariamente uma publicidade criativa e com um desenvolvimento de cinematografia ficcional como a nossa aqui. A nossa é uma publicidade que você pode ver, por exemplo, lá no site do Apoio, que nós fizemos recentemente. É muito ficcional. O desempenho cinematográfico é sensacional. Atores, produção, equipes e tal. Então, era um diferencial que nós tínhamos. Mas, por conta, talvez, de custo, talvez de condição, por conta da pandemia, isso vem a acarretar problemas profissionais, sim. É um mercado que precisa funcionar a bom custo e tem um objetivo. Mas, a gente não pode esquecer que quem faz esse mercado é o trabalhador de cinema. É o técnico de cinema. Pessoas. São pessoas. Esses técnicos são muito difíceis de formar, assim como bons criativos. São caras especializados nisso. Leva muito tempo para formar. Nesse tempo de pandemia, aconteceu uma publicidade que a gente não está muito acostumado no Brasil, que é uma publicidade de marca, que a gente chama de publicidade institucional, pelo menos em televisão, muito associado à preocupação da pandemia. Então, marcas diferentes, mas dizendo, fique em casa, use máscara. Então, teve uma... Em vez de venderem produtos, uma preocupação de associar a sua marca à questão da segurança sanitária, à questão até de autoajuda, dizer, nós vamos sair dessa, vamos assim. E a gente não tinha visto muito isso. É difícil ver isso no Brasil, que tem uma característica mais de venda de produto. Esse é outro... Esse é um legado que pode ficar e a gente passar a escolher marcas a partir da sua adesão a causas sociais? Essa é uma rapidez que o mercado tende a absorver e capitalizar os temas. O mercado publicitário criativo, ele capitaliza os temas que estão no momento. E, sim, capitalizou tudo isso também. As pessoas se associaram a comportamentos, a todas essas questões que a pandemia nos trouxe. porque eles estão sempre muito atentos na modificação do comportamento. Aplicam isso na publicidade, nas peças, para valorizar o produto, a marca e todas essas coisas. Isso é um comportamento comum. Eu não sei. É provável que o que você falou possa vir a acontecer, mas se for para o bem... Tem que acontecer uma mudança sair do nosso consumo, de nós procurarmos aquelas marcas que têm uma postura preocupada com a sociedade. Isso seria sensacional, que nós tivéssemos um país com essa condição de avaliação das coisas e posicionamentos pessoais com relação a tudo. Porque só com posicionamentos pessoais adequados àquilo que a gente acredita, é que a gente vai conseguir fazer desse país um país bacana para viver e bom para todo mundo. Acho que a pandemia está ensinando muito. Seria uma pena perder tudo isso que a gente aprendeu a tão alto custo. E a gente espera que o mercado publicitário também dê a sua contribuição nesse sentido. Todos os mercados têm sua participação. Com certeza. Todos nós temos participação. Tem uma coisa melhor ou outra, o mercado publicitário, a política, a posição pessoal, os grupos sociais. Todos nós participamos de uma forma ou de outra. Somos agentes sociais de todos nós. Exatamente. O mercado publicitário tem essa missão também. Eu acho que essa coisa de colocar a publicidade como uma questão só de compra e venda, sim, o resultado do trabalho desta ferramenta é esse. Mas essa é uma ferramenta que é feita por gente que envolve todas as questões econômicas e sociais. Aquelas pessoas que tanto realizam como vão comprar ou ver ou se identificar estão colocadas ali. Não tem nada que seja dependente de uma coisa ou de outra. Todos nós dependemos e a gente não pode nunca esquecer disso. Outra aula que a gente teve aqui. Muito obrigado. Imagina. Muito obrigado a vocês.